Música Meu nome esse lugar Música 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 Vou fazer uma vaquinha pra comprar um TTRS pro Dutt Bora Ah, ah Pensei que era pra mim Opa E aí Opa tinha que ser dono de Jetta para estar na frente e ônibus também, que susto você viu a cor do cívico? vi, azul não tem nada, não tem nada, não tem nada Mano, é uma R8 de entrada. É um Peugeot que parece mal de R8 e como a minha querida namorada disse com a traseira de 1.350Z. É um R8Z. Tá sujamente, precisa limpar. Não! Como que é? Sai correndo atrás dela, você é mais rápido que a Lamborghini. Por que você não corre atrás dela? É mais fácil. Caralho, a gente perdeu o vídeo e vai ganhar uma piada que vai gerar um rating. Mais um rating tão grande em cima de você ou já boliviano? Já boliviano. Sabia! Vem cá, Gordo, vem cá. Ô, Tatu, chega aí. Não, não é disso não. É sério! Ó, todo vídeo que eu posto que vocês estão do lado, a galera pergunta. Ah, isso aqui é legal, onde eu vejo as fotos? Carros que odiamos a Mara, olha aqui embaixo, tá escrito aqui ó, no GC, tá vendo? Tem um GCzinho aqui. Segue ele lá. Segue lá. Inclusive, se passar aqui, dá pra você comprar as fotos com ele. Exato. É só buscar, você se acha lá nos stories e vem buscar as fotos comigo. Eu mando em alto. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Jesus, abate o carro de mim. Mano, é nardo, é parecido com nardo, né? Ele é metalizado. É uma cor em nardo, essa cor da BMW. É um nardo especializado da BMW. Pra quem não sabe, é Sérgio Bimmer, é especialista em Bimmer e... E ainda é Brasil, então olha pra lá, otário. É. 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 Caraca. Meu louco esse lugar. Bom dia. Começando mais um vídeo na Avenida Europa. Mano, laranja florescente. Eu nunca vi uma Mercedes. Acho que eu nunca vi um carro nessa cor. Imagina uma Mercedes. Qual que é essa Mercedes? Que pode ser de Mercedes? A BMW. Nossa. É louco. É aquela com a porta de gai. Volta lá? Sim. Pô, como se não bastasse uma MG GTR passar e passar uma versão dela é conversível. O que tá acontecendo que os caras tão mostrando um ronk pro carro? Entendendo. Nenhum passa de místia a velocidade, graças a Deus, porque aqui é uma avenida pública, mas... O ronquinho é gostoso demais, né? Gosto de ouvir, né, velho? Porra. Nossa. Opa! Mano... É a avenida dos pobres. Não, tá tranquilo hoje. É só os caras que não tem dinheiro pra abraçar o seu carro, tadinho. Pô, de tanta gente falar que só tinha a Porsche, agora tá vendo os carros diferenciados. Olha o potinho de mostarda. Não é o potinho de mostarda, idiota. O que? É aquele doce de maracujá lá, sabe? Ah, é verdade. Vamos lá. Opa! 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 Vamos lá. 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 Esse carro vermelho, não é aquele carro lá, máquina alguma coisa, super máquina? Não sei. Você nunca viu? Olha, coloca a imagem aí da super máquina. Eu sou uma super máquina, é bom. É, literalmente falando, né? Caralho, caralho. Caralho, você vai não vai para o céu. Você não vai para o céu, velho. Olha o R8, olha o R8, olha o R8Z. Olha o R8Z. Olha o R8Z. R8Z. O R8, olha o R8, olha o R8, olha o R8, vai para o R8. O R8, olha o R8. Porta de volta, olha o R8, olha o R8. Porta de volta, olha o R8. Porta de giro, caralho. Eu não mando foto para ninguém não, se você quiser você pega. Toma banho, velho. Se o pessoal que passa aqui quer a foto, o que eles pedem? Tem que vir buscar. Onde? No carro que odiamos a mar. É isso, está aqui embaixo. É isso, está aí embaixo. Obrigado, Pete. Dá até prazer de olhar para essa coisa tão luta, galera. Cadê o soco? Nossa, o processo é mais lento do que o meu e o do R8, velho. Você estava falando que era azul. Principalmente você, você que vai gostar. O que? E aí? Está bom? Vem pedir uma opinião aí, tudo bom? Não, não é droga. Não, não é droga. Apareceu um rolo ali numa roda ali, o que você acha, mano? O cara falou, vamos lá buscar, rapaz, não sei o que. Não, vou querer. Nossa, essa roda não tem peia agora. É a opinião dele, não vale a minha. Que área? 18? 17? Está lá 9. Caralho, velho. Isso é a venda Europa, né velho? Isso é a venda Europa. É muito bom, né velho? Passou um 70Z quando a gente chegou ao Mustang, para um Vectra de um Louco sair correndo e perguntar a opinião de roda. De nada, chega uma puta de uma morena, uma cara foi pra trocar ideia, mano. Eu já entendi, é melhor eu ir embora. Eu já volto aí. Cê viu que perigo da porra? Oi? Cê viu que perigo da porra? O que é? O limite da via é 50, ele passou a 52. Tanto que foi acelerando lá de barco. Isso é uma porra, caralho. Ele veio com vento, né? Ô, Godinho, velho. O bagulho é mó barulhento, mano, mó danada. Mó do cruzeiro. Opa! Salve! Ai, caralho. Ô, vai se ferrar, isso não é justo. Ela foi óleo, eu olhei pra direita, não tinha nenhum carro. Mano, enquanto a gente veio embora, a gente tava cansado. Aí a gente desceu mais uma rampa, a gente foi... Tá tentando se matar, tá tentando se matar. Avisa pros caras lá por causa do óleo. Cê viu como o sangue quase escorregou no óleo. Quase. Toda vez quase escorrega, então. Vai, mano, vai, com chal. . . . É A sozinha nova Aí sim Dá um alto Vem, Branco Tava a diamantada, se lembra Roda bronze, mais champanhe Com carro preto Quando eu tirar o equipamento do Jetta 4K pra gente pôr Que quem não sabe vai em cor nova Vai ficar assim Opa Opa O que eu acho mais engraçado é a galera falando que o Dub é gostoso, mano A pessoa não sabe mentir, véi Quando você vai falar pra galera parar de mentir? Irmão, eu sou gostoso, tá todo mundo aqui de prova Ah, não O Dub é gostoso E eu tô Jala, vem Vou ficar quieto Jala, vem Jala, vem Jala, vem Jala, vem Jala, vem